Concurseiros e profissionais da área jurídica de todo o país, sejam muito bem-vindos ao F5 Jurídico, momento em que o SERS atualiza os seus conhecimentos com as principais inovações jurídicas desta semana, que se concentraram novamente com preponderância no âmbito jurisprudencial. Confira os destaques. Começamos este quadro destacando que o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar um recurso extraordinário que teve a sua repercussão geral reconhecida de relatoria do ministro Marco Aurélio, fixou uma tese importante sobre conflito de competência para julgar a ação movida em fácil do INSS. Confira na tela a tese fixada. Abre aspas. A competência prevista no parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal da Justiça Comum pressupõe inexistência de vara federal na comarca do domicílio do segurado. Fecha aspas. Indo para o âmbito do Superior Tribunal de Justiça, dois julgados merecem a sua atenção neste momento. No primeiro deles, a quarta turma da Corte Cidadã, ao apreciar um recurso especial de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, posicionou-se no sentido de que a divergência em embargos de declaração capaz de alterar resultado unânime de apelação exige julgamento ampliado. Afim de que você possa compreender melhor esta decisão, confira na tela um trecho do voto do relator. Abre aspas. Apesar de o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015 não mencionar a possibilidade de a divergência ocorrer apenas em sede de embargos de declaração, deve ser considerado o seu efeito integrativo, de modo que há a complementação e a incorporação dos fundamentos e do resultado no acórdão embargado. Nessa perspectiva, adoto o entendimento majoritário da terceira turma, segundo o qual deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado dos embargos de declaração, toda vez que o voto divergente possua a capacidade de alterar o resultado unânime do acórdão de apelação. Fecha aspas. Por fim, vale a pena mencionar que a quarta turma do STJ, ao apreciar outro recurso especial, desta vez de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, posicionou-se no sentido de que a rede social não é obrigada a fornecer dados de usuários que compartilharam um conteúdo falso. Afim de compreender melhor essa decisão, confira na tela um trecho do voto do relator. Abre aspas. Não se pode subjulgar o direito à privacidade a ponto de permitir a quebra indiscriminada do sigilo dos registros com informações de foro íntimo dos usuários, tão somente pelo fato de terem compartilhado determinado vídeo que, depois, veio a se saber que era falso. Se é certo afirmar que o usuário das redes sociais pode livremente reivindicar seu direito fundamental de expressão, também é correto sustentar que a sua liberdade encontrará limites nos direitos da personalidade de outrem, sob pena de abuso em sua autonomia, já que nenhum direito é absoluto, por maior que seja a sua posição de preferência, especialmente se se tratar de danos a outros direitos de elevada importância. Fecha aspas. Não apenas essas, como também outras atualizações jurídicas relevantes, você pode conferir em nossas redes sociais e no portal de notícias do SERS. Lembre-se de sempre contar conosco para mantê-lo antenado às principais inovações jurídicas do momento, a fim de potencializar a sua preparação para os concursos públicos e ou a sua atuação como profissional da área jurídica. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho